Mega Mandelão, solta a putaria porra É o Mega Mandelão, canal foda, só putaria mandelada Elas que é o Satimar Conex É também o DJ Gouveia Avisa que é na vara da putaria Já que tu gosta de educação, vou pedir com delicadeza Se tu gosta de educação, vou pedir com delicadeza Cê tá na pica por gentileza, faz o favor de dar linguaça na cabeça Cê tá na pica por gentileza, faz o favor de dar linguaça na cabeça Cê tá na pica por gentileza, faz o favor de dar linguaça na cabeça De quarta eu vou te botar, de frente vem me mamar Que mulher saudável do leite quer se alimentar De quarta eu vou te botar, de volta, de volta De quarta eu vou te botar, de frente vem me mamar De quarta eu vou te botar, de frente vem me mamar Amor lançada, do leite quer se alimentar As mina lá do jota, leva uma na quebrada As mina lá do morro, leva uma na quebrada Não cai no golpe, ela cai na vara Ela cai no golpe, ela cai na vara Toma, toma, putaria Obrigada, irmão, busca Bucete, gutinha, putinha Putinha, bucetinha, bucetinha, bucetinha butinha, bucetinha Ligo a dinha da bucetinha Ligo a dinha da bucetinha Que doas pelas quer o site Marconessu, mas conheço, mas conheço E só lança as pelas Eu sou a Lanfascura